O Felipe Pondê, articulista da Folha de São Paulo, ele fez um vídeo, eu recebi aqui de um ex-aluno, um ex-aluno que agora é professor, e esse vídeo diz que acabou, os grandes marqueteiros acabaram, não existe mais campanha de marketing, e que agora com a internet, os apoiadores podem se expressar livremente, então há agora uma campanha espontânea, todo mundo fala com todo mundo, todo mundo pode ter a sua opinião. Eu fiz um vídeo logo em seguida dizendo, não, não é bem assim, você não entendeu a internet, você não entendeu o que é política. E de fato, esse tipo de direita ao qual o Pondê está afiliado, ela é uma direita que, por conta dela ser individualizante, e acriticamente individualizante, ela pensa que o homem sempre foi indivíduo como é o homem moderno. Então ela não entende relações, ela não entende como é que funcionam as relações sociais, porque ela imagina que o homem tenha sido sempre um indivíduo e agora ele é um indivíduo. Entendeu? Ela não tem percurso histórico, não tem percurso antropológico, é uma direita de pouco estudo, é uma direita inculta. Então ela não entende relações sociais e não entende relações de comunicação. Então quando ela vê um elemento individualizante, como é o caso da internet, ela o enxerga individualizante mesmo, sem entender que se trata de uma teia de relações. Se trata de uma teia de relações. Aliás, eles não entendem nenhum nome, chama redes sociais. E campanha nenhuma é feita sem dinheiro, sem estudo e sem marqueteiro. O marketing continua sendo o grande, o grande esteio de toda campanha política no mundo, mesmo aquela feita por um meio aparentemente individualizante, como é o WhatsApp, por exemplo. Eu falei tudo isso, mas algumas pessoas, não, porque o Pondé... Pondé é burro, ele não sabe do que fala, ele não tem vivência, ele não tem estudo em filosofia política. Agora apareceu isso aí. Campanha do Bolsonaro é uma campanha feita por marqueteiros, é o marqueteiro do Trump, e com muito dinheiro, e que não tem nada de individualizante e muito menos de espontâneo. É uma campanha organizada, usando um meio aparentemente individualizante, que é o WhatsApp. Pronto, já está mostrado. Eu fiz esse vídeo agora, esse vídeo curto aqui, só para lembrar vocês, que o Olavo de Carvalho, Pondé, esse tipo de gente, não estuda nada. Eles são garganta, faladores. O Olavo de Carvalho é figura descartável, porque não conseguiu nem terminar o terceiro ano primário. Mas o Pondé que conseguiu, as pessoas ainda dão algum crédito. Mas depois disso, eu acho que as pessoas vão botar a mão na cabeça e falar, realmente, não sabe o que fala. Ok? Obrigado.